ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia prende suspeitos de assaltar mais de 20 pessoas em arrastão na zona leste da capital. Deputados deixam para último dia de trabalho votação de 14 projetos na Assembleia Legislativa. Polícia investiga desaparecimento de três agricultores em Canutama, no interior do estado. CEAP faz revista no Compage e familiares de presos temem nova rebelião na virada do ano. E ainda vendas de passagens de barco aumentam 50% no porto de Manaus e 15 mil pessoas devem passar pela rodoviária da capital nesse fim de ano. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa tarde. Um casal foi preso e um adolescente apreendido. Suspeitos de assaltar mais de 20 pessoas na zona leste de Manaus. Trabalhadores que esperavam pela rota para o distrito foram vítimas dos criminosos. Os suspeitos roubaram esse carro, trocaram a placa e o lacre do veículo, tudo isso para assaltar na zona leste. As primeiras vítimas foram trabalhadores do distrito industrial que aguardavam a rota no coroado. Aí fizeram balão lá na frente, voltaram, quando eles voltaram já vieram, a moça saiu do carro, né, e o outro já saiu armado com coisa na cabeça. E aí já foram anunciando o assalto, ela acho que estava com uma faca na mão, né, e foi pegando, recolhendo os materiais do pessoal tudinho, né. Eu estava indo pegar a rota, me abordaram na rua, parou rápido e falou, perdeu, perdeu, passa o celular. Aí apontou a arma na minha cara e falou, candidato, tirou na minha cara e eu só fui jogar o celular no chão. O trio, formado por um adolescente de 16 anos, além de Elson Ferreira do Nascimento e Bianca Araújo Chaves, roubou mais de 20 pessoas. As vítimas estiveram na delegacia e reconheceram os suspeitos, presos depois de uma perseguição policial. O trio usou um revólver calibre .32 para abordar as vítimas. Aqui no balcão da delegacia, mais de 20 celulares e relógios que foram recuperados pela polícia. Além dos celulares, a polícia recuperou bolsas com objetos pessoais das vítimas. Elson e Bianca foram autuados por roubo e porte ilegal de arma de fogo e encaminhados para uma audiência de custódia. Já o adolescente seguiu para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Os deputados entram em recesso amanhã e eles deixaram para a última hora a votação de 14 projetos. Um deles super polêmico, que trata da isenção do IPVA para empresas do transporte coletivo. Foi uma sessão conturbada. Base governista e opositores discordavam. A pauta era a isenção do IPVA para o transporte público de autoria do governo do Estado. Alessandra Campelo sugeriu duas emendas. Uma para que a isenção seja transformada em desconto na passagem de ônibus e outra para os alternativos executivos terem o mesmo direito. Foi aí que começaram as discussões. Ele tem que garantir melhoria para a população, porque uma isenção dessa não pode beneficiar apenas empresários. Ela tem que beneficiar principalmente a população. Você vai dar dinheiro público para quem não está regulamentado? É isso que você está dizendo? O que o pessoal está defendendo aqui é o ato ilícito do dinheiro público. A regulamentação do Executivo e Alternativo está sob júdice e não tem previsão para ser regulamentada. O deputado Luiz Castro reforçou o coro daqueles que querem ver todos do transporte coletivo contemplados pelo benefício. Não é correto, não é moral permitir a isenção para as grandes empresas e deixar de fora os pequenos, que são os microempresários, as pequenas cooperativas de transporte executivo e transporte alternativo. A falta de força para aprovação de alguns projetos é reflexo do ano político aqui do Estado. Foram três governadores em 12 meses. E cada mudança pode alterar o comportamento dos parlamentares aqui na Assembleia Legislativa. Se antes o governo conseguia as aprovações com mais facilidade, o mesmo já não acontece agora. A Casa Legislativa parece bem dividida, com uma leve vantagem para os deputados opositores, que independente do mérito dos projetos, da ideologia dos partidos, tem sim força relevante. Tanto é verdade que o deputado Serafim Corrêa pediu vistas do projeto sobre a isenção do IPVA para as empresas do transporte coletivo e a maioria aceitou. Ficou a responsabilidade de construir o entendimento. O projeto falava em 10 anos, depois de várias manifestações ele caiu para 4. Ele não incluía executivos e alternativos, tem uma emenda para incluir. O projeto vai voltar à pauta amanhã, no último dia de trabalho dos parlamentares. A lei orçamentária do Estado prevê um gasto de mais de 15 bilhões de reais, orçamento 4% maior do que o ano passado. Os principais repasses vão para as áreas de educação, saúde e segurança pública. E depois de muita discussão, a votação da lei orçamentária anual ficou para amanhã, último dia de trabalho dos deputados na Assembleia Legislativa. Em instantes, polícia investiga desaparecimento de três agricultores em Canutama, no interior do Estado. E na capital, obras terminam e tráfego de veículos na Rua Pará é liberado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto